Um dos grandes subscritores de Bolonha, um dos primeiros de entrar em Bolonha, porque Bolonha nós praticamente já o praticávamos. Agora, houve alguns equipos em Bolonha, e eles têm cintura de três anos, é assim de um milhão desses equipos. Claro que tem valor, tem valor porque nós acreditamos na formação que nos demos. E vocês também acreditam, obviamente. Mas não chega, é o que eu vos quero dizer, não chega. Como também daqui a algum tempo não chega ao mestrado. Temos de continuar sempre a aprender, sempre a trabalhar no sentido melhorado. Porque temos de estar sempre à frente. Então o desafio hoje que se nos coloca é claramente continuar, continuar a aprender. Temos de fazer os mestrados, temos mesmo de fazer os doutoramentos. Mas o que é que tem essa importância? Quem veio até aqui, quem vivenciou este processo de Bolonha, quem confiou e nós como confiou, quem acreditou e acredita para estar aqui hoje nesta sala, pode fazer qualquer mestrado, qualquer doutoramento. Não há dúvida nenhuma. Nós acreditamos que vocês são capazes, vocês têm de acreditar também que são capazes. Não temos dúvidas. Vocês são capazes, nós temos orgulho e que vocês tenham de acreditar. Nós somos capazes, vocês têm de acreditar. E paz, e paz, e paz, e paz, e paz. Esta é a palavra de ordem. Temos uma história de celebra, uma história de amigo. É isso que temos, é isso que podemos ter. Sejam felizes. Depois de mais uma vez nos surpreender com palavras tão entusiasmadas, é agora a altura de seguirmos com a entrega dos diplomas. Agora é a vez dos que concluíram a graduação do curso superior de gestão de Marte. Lembro-me de forma muito formária, que vou de novo chamar grupos de 7 diplomados, que vão subir por estas escadas, e, em relação ao elemento, mais à direita da mesa, os diplomados seguintes, que vão sempre ficar à esquerda desse último elemento, viram-se para a foto do grupo, e saem do meu lado direito dos vossos filhos. Vamos então começar com... Abdel Hakif Feino Mendes, Andréa Freire de Gonçalves Pereira, Amário Mário Befeleiras para os Santos, Antunes, peço desculpa, Bruno Miguel Brandão Rocha, Ainda porque ele já tem que nos chamar, não faz o início de nos dizer, com a Zé Caracruz, Bruno 42, a Céu de Manoel, 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 é à altura da foto, um grande abraço, aplauso para eles, por favor. E vamos já seguir ao segundo grupo, porque já estamos bastante atrapados nesta cerimónia. E eu vou começar com o Gilberto Carlos de Jesus Neves.